Na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem de 31 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações, suspeito e vítima se conheceram em uma festa e em determinado momento o homem ofereceu bebida alcoólica contendo substância sonífera à mulher para reduzir a capacidade física e psíquica da vítima. Em seguida, o investigado a convidou para sair do local. A vítima relatou que após ingerir a bebida ficou sonolenta e com dificuldades de permanecer em pé. Em seguida, o homem se aproveitou da condição vulnerável da mulher, praticou sexo sem o consentimento dela. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.